Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para alterar a posição dos ícones da sua barra de controle. Quando a gente puxa aqui de cima na lateral direita, ele abre aqui no caso os ícones da central de controle. Se você quer alterar a ordem desses ícones, eu vou te mostrar então como fazer isso e também como adicionar ou remover aqui um ícone da sua central de controle. Você vai abrir aqui o ajustes, depois aqui embaixo na lateral esquerda tem a opção aqui, é central de controle. Você clica aqui e depois lá na central de controle já está sendo exibido, se está com esse vermelhinho aqui, já está sendo exibido o modo silencioso, organizador visual, notas, câmera, lanterna e gravação de tela. Para me mudar, por exemplo, a posição deles, então aqui ele está nesta ordem, observe que a lanterna, por exemplo, está aqui embaixo. Então eu vou trazer a lanterna, vou pegar essas três barras aqui, segurar nela e puxar a lanterna lá para cima. Aí aqui, quando eu baixo novamente, a lanterna ficou em primeiro. Aí a câmera eu quero deixar em segundo, vou pegar então aqui a câmera, seguro e trago aqui, agora ele vai ficar aqui em segundo lugar. Para você adicionar novos, no caso novos ícones para lá, ele tem todas as opções que estão com a bolinha verde, você pode adicionar como lupa, gravador, cronômetro, enfim, brilho do teclado. Então você pode adicionar ícones para acesso rápido. Então aqui, vou colocar, por exemplo, deixa eu ver, vou colocar o alarme. Adicionei o alarme, quando eu baixo aqui a central de controle, ficou aqui o reloginho e eu posso, no caso, alterar, trazer o alarme lá para cima. Posso deixar ele em primeiro, se for, no caso, o alarme que eu mais utilize, eu posso deixar ele aqui em primeiro. Então você pode ir organizando o qual você quiser, deixar em primeiro, segundo, terceiro e aqui você adicionar outros. Para remover, no caso, você clica aqui no vermelhinho e ele, depois em seguida aqui, você remove ele lá e ele continua aqui daí no ícone, no caso, verde para você adicionar novamente. Então é dessa forma que você altera a posição dos ícones aqui da central de controle no seu iPad. E aí